Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série do Monster Hunter 4 T-Mate. Galera, eu estou indo de Gunner aqui agora, já faz um tempo que eu não vou de Gunner, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu estou com o Bow of Hope in Valor, do Theostra, ele tem 216 de ataque e 140 de Blast. É um Bow muito forte, né? Com ele aqui eu estou com o 7 do Lagiacros, que vai me dar uma força. Eu tenho aqui o Focus, que vai me ajudar a carregar mais rapidamente os charges do Bow. Eu tenho o Vag Extender, que me ajuda muito nessa quest, né? Que conforme eu for esquivando eu vou mais longe. O Awaken, pra liberar o elemento ou status escondido da arma. E o Weakness Exploit. O Weakness Exploit, conforme eu acerto uma parte que o monstro é fraco, eu tenho mais chances de dar dano crítico, né? Então vamos lá, vamos falar com o Jimarney aqui. Vamos lá, vamos pegar a quest desse monstro bem agressivo, né? Beleza, vamos atrás do Monobloss. Bad Hair Day Monobloss. Esse monstro, ele é um monstro bem, bem agressivo mesmo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei nele aqui no Monstro Antepactimate, eu tive uma certa dificuldade. Eu vou tentar pegar um buff específico aqui. Eu acho que eu vou conseguir porque os ingredientes estavam frescos, né? Então vamos lá, deixa eu ver aqui se eu vou conseguir. Health Attack, Stamina Attack. Pyro. O Pyro é o que eu queria. O que o Pyro faz, pessoal? O Pyro, se você tem uma Large Barrel Bomb, ele transforma em Large Barrel Bomb mais. E principalmente se você tem uma arma de Blast, ele aumenta também o dano de Blast, né? Então a gente vai aumentar o dano, eu vou aumentar a defesa. A minha ideia é não apanhar desse monstro, que é uma coisa bem difícil. Mas se eu tomar algum golpe, vocês vão ver que tira muita vida, né? Lembrando que eu tô enfrentando um monstro de G-rank com armadura de Hig-rank, né? Então é uma coisa bem complicada aí, né? Tem que tomar bastante cuidado, eu sempre faço aquele treinamento antes. Olha lá, os monstros do G-rank são bem agressivos, ó. Você entrou no mapa, ele já olha pra você na hora. Olha lá, lá está o garotão lá, o Monoblos. Beleza. Por isso aqui é um Mega Dash Juicy pra a minha estamina não descer, né? Isso aí pode me salvar em algumas situações, né? Porque esse monstro, ele dá uma pressão tão grande, e eu quero também bater muito nele, eu vou precisar de estamina. Vou chamar a atenção dele aqui. Beleza. Vamos começar com a estratégia aqui, né, pessoal? Vamos flechear ele, eu vou tentar focar nas partes fracas dele, né? Beleza. Lembrando que o nível 2 que eu tenho aqui, ele é Spread, né? Ele solta Spread. O nível 3, ele é Rápido. Então esses são os únicos que eu vou usar. No caso, o Spread, ó, já explodiu. O Spread é muito bom pra Blast. Vendo esse Ball aqui, ele tendo uma quantia boa de Blast, né? De 140. Quero fazer o máximo possível de explosões. E eu tô de perto porque eu tô de Close Range, né? Vamos sair fora aqui, peraí. Beleza. Vai subir um pouquinho aí. Opa. Na hora de uma Sonic Bomb. Vamos lá. Tem que ser rápido aqui. Tem que pensar rápido. Eu vou pegar muito pra baixo. Um pouquinho. Beleza. Já é o suficiente. Vamos lá. Flash Bomb. É bom fazer isso porque você ganha um belo... Ó, já explodiu. Você ganha um belo tempo de dano aqui. Eu quero quebrar o chifre dele primeiro. Aí depois a gente vai focando em outras partes aí. Beleza. Só no Spread. E esses bichinhos aqui estão me atrapalhando, hein? Vai ter que lidar com eles aí, né? Ficar um pouquinho de rápido aqui no voo. Beleza. Nossa Senhora. Tem que tomar cuidado. Senão eu vou acabar me enfiando. Não vai dar tempo e ele tá nervoso, né? Eu tô de olho aqui no meu HP também pra mim não tomar muito dano desses bichinhos. Calma. Nessa hora... Evade Extender me salva muito nessas horas aqui, ó. Essa quest aqui é muito essencial. Essa skill, pessoal. Ele é muito agressivo, ó. Vai ter vezes que ele vai fazer autocorreção nessas chifradas. Ou seja, ele vai virar mais do que você imagina. Opa. Pera aí. Eu acho que ele tá nervoso ainda, então eu não vou arriscar, não. Beleza. Vamos cegar ele aqui? Ai, caramba. Ele se jogou na minha direção. Já perdi uma flash bomb. Isso não é legal. Pera aí. Vou ser um pouquinho mais cauteloso agora. Me afastar um pouco porque eu vi que ele ia gritar e aí pelo menos eu tenho tempo de reagir. Ele tá calmo. Ele tá calmo. Perfeito. Ótimo. Vamos lá. É isso que eu quero que ele faça. Agora vamos só começar a soltar o Power Shot, né? Solta um, dois. Aí, já foi o chifre. Um. Nem sempre eu vou soltar o Power Shot, mas... Me atrasei. Vai cegar ele normalmente, né? Opa. Pera aí. Errei. Na asa. Ele tem bastante fraqueza ali na asa, na cabeça. Eu acho que é mais no pescoço, na verdade, né? Mas na asa aqui ele é bem fraco mesmo. Beleza. O Power Shot, ele é sempre válido, né? Às vezes eu não solto ele mais por questão de estratégia mesmo, né? Às vezes você fica muito... Opa. Nossa Senhora. Ele virou ali, eu pensei que ia me pegar agora. Beleza. Pode gritar aí. Desse jeito pode. Opa. Ele tá calmo. Ele tá calmo. Vamos lá. É, você percebe que ele tá calmo porque ele tá descendo devagar, né? Beleza. Ó, o que eu falei de questão de estratégia é que quando você solta o Power Shot, muitas das vezes, peraí, ele demora muito, né? Desenvolvemos derrubar. É muito bom quando a gente consegue derrubar ele do céu, porque tem esse tempo dele caído ainda. Vamos lá. Opa. Beleza. Não quero tomar essa rabata, sai fora. Tá, agora eu tô começando a ficar um pouco mais agressivo do que eu tô vendo. Eu mantei aqui. Tenho que manter a pressão. Vocês podem ver que eu demoro um pouquinho mais pra me recuperar do Power Shot, né? Tá. Não deu tempo de esquivar. Nossa. Aí, ó. Se eu não fosse o Evade Extender, eu teria tomado esse golpe. E aí, com certeza, ia tirar mais de meia vida minha. Ah, ele começou esse ataque. Esse ataque é perigoso. Aí, ele parou a perna na minha frente. Me pediu correr, talvez? Aí. De repente, vamos pra trás. Não quero tomar rabada, não. Vamos lá. Respeitar o monstro também, né? Sai fora. Sai fora. Ele tá nervoso, não vai adiantar de nada. Eu tacar Sonic Bomb. Vamos esperar. Onde é que ele vai sair? Opa, vai sair ali. Opa, agora ele tá calmo? Acho que tá calmo, né? Vamos ver. Ah, não. Ele mudou de mapa. Quando ele tá nervoso e ele desce devagar, às vezes, é porque ele vai mudar de mapa mesmo. Vamos preparar aqui um Sleep Coat. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com ele dormindo, né? Tá aqui, ó. Tô com a Barrel Bomb L. No caso, como eu ativei a Skill Pyro, vocês vão ver que ele... Se eu conseguir colocar essa bomba, eu vou colocar uma Large Barrel Bomb Plus, né? Não vou colocar uma bomba normal. Isso é muito bom quando você tá sem a Bar... Que nem eu, no caso, né? Estou sem a Large Barrel Bomb Plus. Pensei em soltar o Power Shot, mas melhor parar. Vamos lá, vamos ser bem... Tão teloso aqui com esse... Nossa, eu acho que ele é bem agressivo, né? Vocês não viram tomar um golpe direto dele. Se eu tomar aqui, vocês vão ver o dano que ele me dá. Aí... Vamos nessa hora. Se eu terminar essa quest sem tomar um dano, vai ser até melhor. Eu tomei dano dos bichinhos do mapa, né? Beleza, dormiu. Vamos lá. Por sorte, aqui parece que eu não chamei a atenção dos monstros do mapa também. Opa, tem uma aqui. Espero que ele não venha. Espero que ele não venha aqui me atrapalhar. Vamos lá. Power Shot. Vamos começar. Agora a gente vai começar a dar mais dano ainda, né? Com o Power Shot. Ai, caramba. Eu tava muito perto. Não esperava por isso. Peraí. É, eu tô muito perto ainda, né? Opa, opa, opa. Vamos lá. Tem 10 Sonic Bomb. Tem que aproveitar mesmo. Agora sim eu posso soltar aqui. Agora eu não tenho mais... É... Eu podia ter trazido itens para combinar e fazer a... Peraí. Flash Bomb, né? Mas eu não tenho mais Flash Bomb. Deixa eu... Esperar uma chance para usar o Mega Dash just. Opa. Tá cansado. Perfeito. Vamos lá. Calma nessa hora. Vou colocar uma Trap aqui enquanto ele tá gritando. Não, 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 não. Peraí. Espera a Trap descer no chão primeiro. Beleza. Agora eu tô mais seguro. Vamos voltar pra luta. Prioridade é viver primeiro, né? Opa, opa. O que esse bicho tá fazendo aqui? Aí, vamos lá. Ele tá cansado, pessoal. Ele vai ficar muito tempo nessa Trap. Eu só espero que esse... Sai daqui, Irmitor. Ih! O Irmitor obedeceu. Dano focado aqui. Beleza. Agora um dano espalhado. Nossa. Ele tá apanhando muito. Vamos lá. Senta Power Shot nele. Sai fora. Nossa, ele tá só o pó. Ele tá cansadão assim porque ele tá apanhando bastante. Nossa Senhora. Fez uma auto-correção ali, uma curva. Boa. Vamos continuar. Ele ainda tá cansado. Na asa é um bom... Olha o dano. Tá, agora eu tenho que tomar cuidado. Mano, quase acertou de novo. Isso aí foi um esquiva. Peraí, vamos mexer aqui. Beleza. Vamos com Power Shot. Isso aí, bora. Vai fora. Ser imitar aqui. Não tô gostando de ser imitar. Nossa Senhora. Eu pensei que ia pegar. Tipo um lugar mais... Aí, vamos lá. Explodiu. Opa. Deixa eu mudar de lugar aqui, porque ficar perto desses lugares aqui é muito ruim. Conforme você passa e dá um pulinho... Opa. Tá pronto pra ser capturado. O que eu ia falar? Conforme você passa naqueles... Naquelas bordas ali e dá um pulinho, seu personagem, a hitbox dele fica pra trás. Nossa, consegui ir pra ter nele ainda. Que maravilha. Vamos lá. Vamos capturar, né? Vamos aproveitar aí que... Tá sendo uma quest bem rápida, né? Mas como eu falei pra vocês, essa estratégia é muito boa contra manoblos. Principalmente por causa do divide extender, né? Acabou o meu pudrinho, mas... Eu acho que não vai ser necessário eu utilizar de novo. Vou tomar cuidado com esse bicho, porque ele vai muito longe, ó. Não sei se eu tô longe o suficiente. Vou colocar aqui a trepe. Sai. Sai. Não, 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 não. Ai, me acertou ainda. Olha o tanto de dano que ele tirou. Vamos lá. Vamos lá que dá tempo. Uma, duas. Beleza. Quase não consigo, né? Mas por sorte, aí dá tempo sim de você levantar. Mas você tem que já levantar focando numa parte dele ali. Se eu errasse uma, provavelmente eu não conseguiria ter capturado. Tá, e esse foi o manoblos. Essa é uma das estratégias que você pode usar. Tem a estratégia também de você finalizar ele utilizando um bow. Ou heavy bow gun, light bow gun com pierce, que também dá muito dano nele, né? Ele é um bicho bem largo. Mas eu resolvi usar a estratégia aí do spread, né? Spread com blast. Que é uma das melhores coisas que tem também, né? Utilizar um bow de scatter, no caso, né? Beleza. O manoblos, ele tem ali uns equipamentos bem bacanas, se eu não me engano. Depois eu vou dar uma olhada. Ver se eu farmo alguma coisa aí, caso seja necessário em alguma quest. Talvez o set dele, né? Tá aí, 11 minutos de quest tá mais do que ótimo. O manoblos agora vai aparecer nas expedições de G-rank. Tá aí, conseguimos. É uma estratégia bem interessante, né? Vocês podem ver aqui que eu apanho muito pouco do monstro, né? Mas graças a esse set, pessoal. Outros testes que eu fiz com outros sets sem o Vajic Stander foram bem complicados. Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da caçada ao monoblos, né? Já faz um tempo que eu não uso o Gunner. Vou ver se eu consigo gravar uns outros vídeos também utilizando o Gunner aí. Pro pessoal que curte aí Gunner, né? Não vou falar nomes aqui, mas vocês que participam das lives já sabem. Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima caçada. Falou! Fui!